Quando ouço um banjo bem tocado Fico todo arrepiado e nem sei o que me dá Ao chegar o tom em meu ouvido Eu me vejo como ouvido Com vontade de cantar Laue laia De cantar Laue laia Quando ouço um banjo bem tocado Fico todo arrepiado e nem sei o que me dá Ao chegar o tom em meu ouvido Eu me vejo como ouvido Com vontade de cantar Laue laia De cantar Laue laia Cantar a noite inteira Beber de brincadeira Arranjar quiçara namorada Pra na fria madrugada Me aquecer Laue laia Me aquecer Laue laia Essa é uma singela homenagem que faço aos compositores de Duque de Caxias Cidade onde vivo Cortem Prefeitores do universo Que vou Render tributo aos meus heróis E nessa apoteose e a grandeza Eu peço A presença de todos vós De todos vós Antônio Francisco Lisboa O maior fruto da arte colonial Pedro Américo Américo Salve José do patrocínio, um denodado baluarte nacional Exaltemos Carlos Nomes, orgulho da nossa história, no cenário musical Fui Barbosa, símbolo da inteligência, Oswaldo Cruz, Marte da ciência Santos, o bom pai da aviação, Picastro Alves, poeta da abolição Picastro Alves, poeta da abolição Picastro Alves 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto